Agnes, minha irmã, preciso falar com você. O que quer, Débora? Preciso de dinheiro. Fiz dívidas e eu não sei onde estava com a cabeça. Dívidas? Em que uso o dinheiro, Débora? Vai me negar? É suficiente? Sim, creio que sim. Pagarei quando puder. Pois então não pagará nunca. Não tem onde cair morta. Por que é que você insiste em me humilhar? Porque você tem inveja de mim. Não. Você é que tem inveja de mim, Agnes, porque a minha filha ainda está viva. Mas pode pisar em mim. Pode. Nenhuma ofensa mudará a realidade dos fatos. Pede dinheiro e me acride. Você não é generosa. Às vezes eu acho que você merece tudo o que lhe aconteceu. Você merece ter perdido a sua filha. Você vai se arrepender desse tapa, Agnes. Quero toda a prataria polida. Agora que a casa voltou à normalidade, vamos encontrar uma moça para te ajudar, Azumira. Quero tudo brilhando, tudo perfeito. Derei o melhor de mim, senhorita. Com licença. Ah, eu só não estou gostando dessa expressão de vocês. Estão tristes porque a Serena foi embora, não é? Eu confesso que eu fiquei com pena da menina, senhorita. Cuidado, Eurico. Melhor cuidar do seu emprego. Com licença. Com licença. Vovô, que surpresa mais agradável. Cristina, preciso falar com você em particular. Ai, vovó, está tão séria. O que houve de tão importante? Sei que tudo foi um plano seu, Cristina. O vestido da Serena, o mesmo penteado da Luna. Você planejou tudo, não foi? A modista disse que a Serena apareceu lá com o desenho do vestido que ela queria. Já disse que não vi o vestido, vovó. Nem mesmo vi a prova. Não sou boba. Não vi o vestido de propósito para se fazer de inocente. Cristina, eu sei que você quer se casar com o Rafael. Acaso é pecado querer casar com um homem que amo? Que amei a vida toda? Pecado é lançar mão de certos expedientes para conseguir o que se quer. Você influenciou a Serena a escolher o vestido. Talvez você mesma tenha feito o desenho. E depois voltou a influenciá-la para que fizesse o penteado igual ao da Luna. O amor não justifica tudo, vovó. Não justifica desonestidade. Você sabia qual seria a reação do Rafael, da Agnes, de todos? Você sabe que ele crê que a Luna voltou? Você quis fazer com que tudo parecesse uma farsa? Vai me denunciar para o Rafael? Não. Não quero que você se torne ainda mais amargurada. Eu quero tanto que a luz entre no seu coração, Cristina. Jamais será feliz enquanto tiver inveja. E quero que saiba que a Serena também é minha neta. Não, não é. Eu sou a sua neta de sangue. Mas ela é minha neta de alma. Farei tudo para defendê-la. Até mais ver, Cristina. Aproveite o dia para meditar sobre o que você fez. Não! Tchau, tchau.